A professora Ana Lúcia Noleto assumiu a convite do prefeito doutor Eric à Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos. A posse da nova secretária foi realizada na manhã desta sexta-feira, dia 13 de outubro, no gabinete do prefeito, com a presença do prefeito Eric, vice Celso Henrique, da deputada Viviane, vereadores, secretários da gestão e convidados. Ana Lúcia Noleto já foi secretária de Educação em Balsas e vice-prefeita no governo Roxinha. Tem uma vasta experiência em administração pública, pois é professora e já fez parte de várias administrações em Balsas. Inclusive, foi secretária na época que o saudoso Luiz Rocha foi prefeito de Balsas. Ana Lúcia Noleto agora assume o novo desafio, como a nova secretária de Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Balsas. O ex-secretário Zé Roberto assumirá o comando do Viva Cidadão, a convite do governador Carlos Brandão. O ex-secretário Zé Roberto já foi prefeito de Balsas e vice-presidente de Balsas.